Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos ver a nossa dica de inglês de hoje. Quando usar few ou little? Few or little? Few or little? Few or little? Usamos few para substantivos contáveis e little para substantivos incontáveis. Então, listen and repeat. There are few students at school. Então, existem poucos estudantes na escola. Pessoas, estudantes, pessoas, são substantivos contáveis. Portanto, nós usamos aqui few. Few. I have a little time now. I have little time now. I have little time now. Eu tenho pouco tempo agora. Quando nos referimos a tempo, temos apenas a noção subjetiva de quantidade. Por isso, usamos little. There are few buses in this town. There are few buses in this town. There are few buses in this town. Few buses. Existem poucos ônibus nessa cidade. Ônibus. Ônibus, carros e outros meios de transporte são objetos contáveis. Então, usamos... O que a gente usa? Few. Very good. He has a little hope about this wedding. He has a little hope about this wedding. Ele tem pouca esperança sobre esse casamento. Esperança funciona como sentimento. Portanto, o uso correto é do little. She's got very few friends here. She's got very few friends here. She's got very few friends here. Ela tem pouquíssimos amigos aqui. Então, nesse caso, né, novamente, amigos são contáveis. Por isso, nós usamos... Few. Very good. I speak a little French. I speak a little French. I speak a little French. Eu falo um pouco de francês. Não é possível contar a quantidade de francês que uma pessoa fala. Então, a gente usa... Little. Very good. Very good. Faça uma frase com a few or little aqui nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like. Se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e procure o nosso podcast Melhore Seu Inglês lá no iTunes, que a gente está lá. Em todos os lugares que tem podcast, a gente está lá. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a Teacher Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class. Bye, bye. Few or little.